Olá, povo de Deus! Segunda-feira, 22 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, de 1 a 18, e João 10, de 1 a 10. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Eu respondi de modo nenhum, senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me diz pela segunda vez, não chames impuro que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesaréia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Como Lucas é muito detalhista na sua narrativa, podemos cair na armadilha de pensar que se trata de uma crônica de fatos acontecidos. Desta forma, não percebemos sua intenção teológica. Envolver Pedro na abertura da evangelização no mundo pagão é muito intencional. Paulo, nas suas cartas, já havia dito que a ele foi transmitida a ordem da evangelização dos pagãos. No entanto, Paulo não pertencia ao grupo dos doze e isso podia dar ocasião aos judaizantes de dizer que essa missão não era oficial. Dizendo que Pedro foi o pioneiro nessa empreitada junto aos pagãos, não deixava dúvida de que se tratava de algo realmente reconhecido pelo grupo dos doze, oficializando essa missão de vez. Ainda assim, depois do batismo de Cornelio e da sua família, os judeus cristãos levantaram problemas e quando Pedro chegou a Jerusalém, pediram-lhe explicações. Por outro lado, Lucas mostra que, embora sendo a máxima autoridade da igreja, Pedro não queria agir de modo independente e caprichoso. Por isso, explica o passo dado e as motivações do mesmo. Não conta todo o episódio, mas apenas os pormenores que julga necessários para sua compreensão. Além do seu próprio testemunho, acrescenta os seis irmãos que o acompanharam. A efusão do Espírito incluía os pagãos. Os argumentos de Pedro acalmam os seus opositores. Estes reconhecem a ação de Deus e verificam que a penitência em ordem à vida também é concedida aos gentios, que não precisam se tornar previamente judeus, nem de ser circuncidados de observar a lei. A missão entre os pagãos ficava assim oficialmente autorizada. A ação de Pedro, que inicia a missão entre os gentios, uma vez aprovada pela igreja, torna-se a ação da própria igreja. Mais ainda, sendo Cornélio um cidadão romano, Lucas também insinua a boa relação entre os primeiros cristãos e as autoridades romanas. A tolerância do Estado frente à igreja, decisiva na história do cristianismo. João 10, 1, 10. Diz-se Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre as ovelhas, escuta a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há quem hoje questione a metáfora do pastor e das ovelhas, pois no mundo atual ninguém quer ser ovelha. E nem Jesus quer que sejamos ovelhas sem protagonismo algum. No entanto, a tradição do pastor é muito comum e antiga junto ao povo de Deus. Já no tempo do profeta Ezequiel, aplicava-se essa metáfora aos dirigentes do povo. Na tradição mesopotâmia, o pastor era o sol. Na tradição do povo de Israel, o pastor era seu governante. João usa essa metáfora para relatar o relacionamento de Jesus com o povo, ao qual ele foi enviado pelo pai para cuidar de sua salvação. Em Ezequiel 34, temos a comparação do bom pastor com o mau pastor. Trata-se de uma crítica veemente aos reis de Israel, que ao invés de cuidar do povo a ele confiado, usava desse povo para seus próprios interesses. Ezequiel afirma que, diante da corrupção generalizada dos reis de Israel, Javé decidiu ele mesmo assumir o pastoreio de seu povo. E dessa forma, quando Jesus assume ser ele o bom pastor, está nesta perspectiva. E no tempo de Jesus era comum um só redil servir de abrigo para ovelhas de diversos pastores. Elas se juntavam para dormir e se abrigar de animais ferozes. Mas na manhã do dia seguinte, cada bando distinguia com perfeição a voz do seu pastor. Era tal a familiaridade do pastor com suas ovelhas, que servia perfeitamente para simbolizar o amor pessoal de Jesus por seus seguidores. Naquele tempo, entendia-se muito bem tal analogia. Outro dado interessante da cultura dos cuidadores de ovelhas da Palestina daquele tempo é o fato dos redis não terem porta. Tratava-se apenas de um espaço comum, com muro pequeno e baixo, com um vão como entrada. Nesse vão, um dos pastores deitava-se, constituindo-se ele mesmo na porta do redil. Daí que Jesus se identificou com a porta. Trata-se de um simbolismo riquíssimo, pois Jesus afirma que quem entrar passando por ele será salvo. Entrar e sairá e encontrará pastagem. A porta é sinal de segurança para quem entra, mas simboliza a liberdade para quem sai. Jesus é isso mesmo. Abriga confortadamente a quem entra, alimenta com liberdade a quem sai. Nesse sentido, ele pode afirmar que veio para trazer-nos vida. E vida em abundância. Um beijo no seu coração.